Eu vou desinstalar a HAHAAAA Não! Ah! Como você usa desinstalar entre nós? Você sabe que isso não... Uaah! Ah! Como você usa desinstalar entre nós? Você sabe que isso é feio! É isso você esta de castigo por 222.222.223.747.4649.364.645.385.484.638.549.938 anos Vai para o seu quarto agora! Boa loa! Boa loa! Obrigado.